Amiga linda, eu sou a Vanessa de Oliveira e vou te dar uma dica para você se transformar em uma mulher magnética, poderosa e super sedutora. Hoje eu vou te dar uma sugestão de como agir na hora do sexo. Existe uma filosofia sexual para deixar o homem louco e se você quiser poderá segui-la. A maioria das mulheres nunca sabe se tem de ser fatal, inocente, se tem de se entregar ou comandar a situação. A ideia e a linha de raciocínio que você deve seguir quando estiver na cama é a de que você é uma mulher poderosa, fantástica, desejada por todos os homens, que entra na relação pisando firme, que chega chegando, dominando, dizendo como será o sexo, sugerindo as posições sexuais que mais te agradam, falando, gemendo, mas que em dado momento deixa de ser parte ativa e passa a ser parte passiva, permitindo ser dominada e deixando que o homem conduza a relação. Então, pronto, isso é o que você tem de fazer, iniciar dominadora e terminar dominada. Se você, na metade do ato sexual, soltar as rédeas e der poder ao homem, então ele vai beber do próprio ego dele. Ele vai se achar o máximo, vai ser tomado por aquele tesão incrível, amiga linda, por ter dominado a fêmea poderosa. E aí sim, ele vai dizer que a noite de sexo dele foi incrível. Porque, amiga, eu vou te revelar uma coisa, tá? Para o homem, o fato dele ter tido uma noite de sexo incrível tem relação direta com duas coisas. O potencial de ereção dele naquela noite e a capacidade dele de ter te dominado. Você, que era uma mulher difícil de ser conquistada, que era inicialmente ativa, com personalidade e que estava comandando a relação. Ao final do sexo, ele te dominar, significa no inconsciente dele que ele é o cara, que ele é o homem. E na cama, para você fazer um homem enlouquecer por ti, você tem de criar meios para que ele se sinta mais homem do que ele é enquanto está contigo. E assim que o sexo terminar, você vai tirar o poder dele novamente. ignorando-o e não o transformando no centro da sua vida e da sua atenção. Presta atenção na estratégia, amiga linda. Você faz sexo loucamente com um homem, seguindo as dicas que eu dou no meu curso 100% online, como enlouquecer um homem na cama e fora dela. E então, quando acabar, simplesmente levante-se da cama e se despeça, sem pedir para ele te ligar, dizendo apenas que você precisa ir e saia feliz, como se o tivesse usado para o seu puro prazer. Acredite, eu já fiz isso e funciona muito bem. E também já ouvi mais do que um depoimento de vários homens que passaram por essa situação e que simplesmente não conseguiram deixar de pensar na mulher depois disso. Isso porque ela fez algo que as outras mulheres jamais fariam. Acredite, o homem começa a pensar loucamente em você, porque ele pensa, será que eu não fui suficiente? Onde eu errei? Por que ela está agindo assim? Por que ela não quer ficar comigo mais tempo? Ela faz isso com todo mundo? Ou será que foi só comigo? Ela não gostou do tamanho do meu pênis? E então, ele enche o espaço mental dele com você, de forma frenética. É assim que você faz um homem se apaixonar por você, ocupando o máximo de tempo, a mente dele, com pensamentos sobre você. E quanto mais tortuosos forem esses pensamentos, melhor. Ele precisa se sentir desestabilizado, ser pego de surpresa e ficar com as pernas tremendo. Amiga, a maioria das mulheres após o sexo quer ficar dormindo de conchinha e demonstra estar apaixonada. Se você fizer o contrário, ele ficará se perguntando o porquê da sua atitude. E como eu sempre falo, ter espaço mental e passar tempo pensando em ti é muito importante para que ele se apaixone. E amiga, me acompanha, porque eu tenho dicas incríveis para te dar, para você aprender a conquistar um homem na cama e fora dela. Você gostou desse vídeo? Então, inscreva-se na minha newsletter 100% grátis. É só visitar o site mulhermagnetica.com.br e deixar o seu e-mail logo que você acessa. Procure pelo link do site que eu deixei por aqui em algum lugar. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo. E se você não encontrar o link, procure por um botão qualquer para se inscrever ou cadastrar-se. A partir da sua inscrição, você vai passar a receber dicas de amor e sedução que não estão disponíveis para o grande público. Inclusive vídeos como este, que chegam para você assim que você assina. São as minhas melhores aulas sobre amor e sedução grátis. E apenas as assinantes da minha newsletter têm direito a receber. Amiga, nem tudo eu posso expor nas redes sociais. Então, sua chance de ter as minhas dicas especiais é assinando a minha newsletter. Já está inscrita? Ótimo! É só esperar que na sua caixa de entrada vai começar a chegar dicas incríveis. E para você não perder nenhuma das dicas que eu tenho para te dar, é muito importante você checar a sua caixa de spam. Para ver se os e-mails que eu estou te enviando, se por acaso não estariam indo para lá. É normal o primeiro e-mail que eu envio para você ir parar na caixa de spam. Então, basta me marcar como um remetente confiável. Ou arrastar o meu e-mail até a caixa de entrada. Ou ainda mesmo, marcar o meu e-mail como não sendo um lixo eletrônico. E estará tudo certo. Você não correrá mais risco algum de perder uma dica minha. Uma aula ou então um vídeo meu que eu venha te enviar. Enquanto isso, dá uma olhadinha nos meus sites vanessadeoliveira.net e mulhermagnética.com.br Os sites estão, ó, cheinhos de dicas grátis para você. Tem literalmente milhares de dicas sobre autoestima, sexo e sedução. Tem dicas de perfumes, sim, aqueles para enlouquecer os homens. Tem dicas de como se vestir. Tem dicas de como puxar papo com os homens. E tem dicas, sabe do quê? De como apimentar o seu relacionamento. Também eu falo sobre como reconquistar o ex. E dicas em geral, para você enlouquecer os homens na cama e fora dela. Dê uma olhada nas dicas e depois me diga o que você achou. E se você quiser dar aquela turbinada na sua vida amorosa, amiga linda, faça um dos meus cursos 100% online. Tem a lista de todos eles no site mulhermagnética.com.br Se você está começando e quer dar uma geral, assim, na sua autoestima e na sua vida amorosa, eu te indico o meu curso introdutório 50 Mandamentos da Mulher Magnética. Se você quer se tornar uma verdadeira deusa do sexo, eu te indico o meu curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela. E se você quer aprender como atrair, seduzir e conquistar os homens, então, amiga linda, faça o meu curso Seja Sedutora. E se você quer aprender de tudo um pouco num curso avançado, então eu te indico o meu curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. E se você quiser falar comigo, pode entrar no Clube da Mulher Magnética. Eu te respondo todas as suas dúvidas durante 30 dias. Esse é um canal direto comigo e eu vou te dar conselhos conforme a sua história, de forma personalizada, onde sua identidade é mantida em sigilo. Eu te garanto que depois de fazer meus cursos, você vai se tornar uma mulher poderosa, sedutora e magnética. Vamos falando, amiga linda. Te vejo lá nos meus sites mulhermagnética.com.br Assina a minha newsletter, me coloca na sua caixa de entrada de e-mails. E assim que puder, se inscreva em um dos meus cursos online. Eu te dou uma garantia de 30 dias. E se você não achar o curso simplesmente sensacional, eu devolvo o seu dinheiro. Então, você não tem nada a perder. Amiga linda, grande beijo. E eu estou lá te esperando.